Na psicologia, a importância da família é indiscutível para o nosso processo de desenvolvimento cognitivo, sociocultural e de aprendizagem. É através dela que aprendemos a controlar o nosso comportamento, desenvolver afeto e valores que se estendem durante toda a nossa vida. A ciência psicológica também discute muito os problemas que envolvem a rejeição e o abandono parental logo nos primeiros anos de vida. Seria no mínimo muito difícil imaginar uma história onde a sua mãe morreu após o trabalho de parto e o seu pai nega sua existência, destinando você a passar a sua infância sendo criado por babás. Essa é a realidade de Simon Basset, personagem principal da série Bridgerton e referência da nossa análise de hoje com base na terapia cognitivo-comportamental. Esse é o nosso primeiro vídeo falando sobre essa abordagem, a qual iremos mencionar como TCC daqui em diante. Além de que em breve teremos uma nova playlist de vídeos relacionados a essa temática. Esse é o canal Analisando Personagens, eu sou a Gabriela, estudante de psicologia e a nossa intenção é falar sobre psicologia relacionada à cultura pop e atualidade. Então se você curte conteúdos como esse, já deixe seu like e se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo novo. E agora bora falar sobre psicologia. A série Bridgerton se passa na luxuosa e competitiva alta sociedade londrina do início do século XIX. Dentre os personagens mais marcantes desse cenário está o duque de Hastings, Simon Basset. Apesar de ter nascido em uma família influente e poderosa, a conflituosa vida do protagonista parece conturbada desde seus primeiros momentos de vida. A trama nos mostra que o pai de Simon o esperava ansioso e preocupado com o primeiro e único filho, responsável por manter a sua descendência e manter a honra da família. Infelizmente, complicações no parto levaram ao falecimento de sua mãe, ao mesmo tempo que seu pai se mostrou muito orgulhoso ao conhecer o seu primogênito. Ainda na infância, o garoto apresentou um atraso na fala e aos 4 anos, seu pai ordenou que Simon se afastasse, considerando o menino como morto por conta da sua frustração em relação à possível incapacidade de Simon em dar continuidade às honras da família. Com a mãe morta e o pai ausente, o menino passou a ser educado por babás até o momento em que uma das suas cuidadoras se sensibilizou com a história e o ajudou a superar a sua gagueira, prometendo torná-lo um homem digno do poder que um dia ele teria de herdar. Aos 11 anos, Simon falava bem e foi visitar o seu pai para mostrar a ele. Ele também havia escrito cartas ao pai que não eram reconhecidas. O Duque reforçou a inutilidade de Simon e o mandou embora novamente. Anos depois, muito frustrado, Simon foi até ao leito de morte de seu pai quando soube que ele estava morrendo. O Duque ficou muito feliz em vê-lo rei vindicar o seu título, embora Simon simplesmente dissesse que ele nunca se casaria ou teria um herdeiro. Ele prometeu então que a linhagem da família morreria com ele. Apesar de chamar a atenção do público, a história da série está centralizada no romance entre o Duque e Daphne Bridgeton. No entanto, a gente pode analisar o comportamento de Simon em relação a esse envolvimento a partir das crenças que ele carrega consigo mesmo, levando-o a viver uma vida isolada, com poucos amigos, sem qualquer perspectiva positiva sobre a vida onde ele possa se envolver efetivamente com alguém, além de praticamente amaldiçoar a sua linhagem familiar e conviver com o peso do seu passado diariamente. De acordo com a terapia cognitiva desenvolvida por Aaron Beck, o modelo cognitivo da TCC trabalha com a hipótese de que as emoções e os comportamentos das pessoas são influenciados por sua percepção e interpretação que elas fazem sobre uma situação. Esses pensamentos fundamentam as crenças, que são ideias ou esquemas que as pessoas desenvolvem desde a infância sobre si mesmas, as outras e o mundo, funcionando como uma forma que a criança encontra de colocar sentido no ambiente ao seu redor. A formulação das crenças é tão fundamental que muitas vezes se tornam verdades absolutas que carregamos ao longo de toda a vida. Nas crenças centrais, as ideias mais predominantes da pessoa a respeito dela mesma, das outras e do seu mundo, são generalizadas e absolutas. Quando ativadas, o paciente facilmente identifica informações que apoiam e fortalecem tal crença. No caso de Simon, o abandono que sofreu na infância por parte de seu pai leva ele a uma visão negativa a respeito do casamento e da família, que pra ele estão dentro de uma crença central negativa, fundamentada na sua história de vida. Além disso, um aspecto aparentemente positivo, como a sua honra em arcar com promessas, se torna uma grande questão central quando se torna maior do que tudo e todos, acreditando que jamais poderá descumprir com a promessa que fez ao seu pai no leito de morte. É isso que leva ao Duke negar parte das suas vontades e se envolver com Daphne ao longo da história. Suas crenças permeadas de desvalor e desamparo podem ser explicitamente observadas quando ele justifica o seu afastamento de Daphne, dizendo que isso é para o bem dela e que a garota ficaria muito melhor sem ele. Em outro momento, ele também reforça que não sabia ser o homem que Daphne precisava que ele fosse, embora queira muito que ela seja feliz. Em relação ao seu comportamento, Simon também se mostra bastante impulsivo e violento em diversos momentos da série. Isso pode ser visto nos conflitos físicos em que ele entra ao longo da trama, um deles inclusive em um duelo com o irmão mais velho de Daphne, demonstrando mais uma vez estar disposto a morrer ao se casar. Além da grande mentira que inventa respeito de uma possível infertilidade, o que logo é descoberto por ela. Para a TCC, algumas das formas de o terapeuta guiar o paciente a modificar as suas crenças centrais está na apresentação de que ela se trata de uma ideia e não uma verdade absoluta. Além disso, é preciso resgatar os modelos que fazem essa crença se fortalecer, bem como ser testada para que seja possível analisar as situações de uma forma mais realista. Para isso é comum o uso de diferentes técnicas, como experimentos comportamentais, auto-exposição, técnicas de questionamento socrático, utilizada pelo terapeuta para fazer perguntas ao paciente destinadas a facilitar o seu pensamento e muitas outras que variam conforme cada caso. Apesar de não ter recorrido a uma alternativa terapêutica, o final da série não nos mostra as crenças de Simon sendo desfeitas quando ele conscientemente entra em contato com elas. Aos poucos, ele se percebe feliz e motivado ao manter o contato com a família de Daphne, principalmente com as crianças. Ao se perceber caminhando uma vida solitária e medíocre, uma conversa com a sua esposa o auxilia a reconhecer e expor verbalmente o seu medo de ser imperfeito e falhar, evidenciando claramente a nossa hipótese a respeito de suas crenças baseada no desvalor. A partir da superação desses aspectos, o Duke finalmente consegue se entregar ao casamento com a sua amada ao ponto de colaborar com o nascimento do primeiro filho do casal ao final da temporada, selando o final ideal para a união. Apesar de a ficção demonstrar a modificação de tais crenças de uma forma aparentemente simples, a resolução dessas questões podem ser muito complexas na vida real, levando em consideração os fortes prejuízos que elas causam nos relacionamentos, no campo profissional e individual dos pacientes. Por isso, é sempre importante ir à procura de profissionais especializados e que sejam capazes de lidar com essas demandas. Bom, por hoje é isso pessoal, eu agradeço por terem assistido o vídeo até aqui e espero que tenham gostado do nosso primeiro vídeo sobre TCC. Peço que deixem o seu like, se inscrevam se você é novo no canal, se você tiver qualquer sugestão de vídeos sobre séries e filmes é só deixar nos comentários para a gente fazer a análise. E além disso, temos outros vídeos de análise dentro da linha comportamental, que eu vou deixar na playlist aqui do lado, além da nossa página no Instagram. É isso, um grande abraço e até a próxima!